Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao curso gratuito de auditoria. O assunto vai ser testes e procedimentos de auditoria. Então vamos ao que interessa aí pessoal. Primeiro a gente tem que saber que existem muitas limitações diversas em um trabalho de auditoria independente. E assim, o trabalho de auditoria é desenvolvido em regra geral por meio da realização de procedimentos físicos, documentais, testemunhais e analíticos. Os testes de auditoria podem ser classificados em testes de observância, que são a mesma coisa de teste de aderência. Teste de observância é a mesma coisa de teste de aderência. E testes substantivos. Então os procedimentos de auditoria são sempre classificados em testes de observância e testes substantivos. Os testes de observância, eles visam a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento e cumprimento. São mais testes assim focados no controle e procedimentos internos da administração. Por outro lado você tem os testes substantivos. Estes testes substantivos, o que ele visa? Ele visa a obtenção de evidências quanto a suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábeis e administrativos da entidade. E se divide em testes de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica. Então, basicamente, os testes se dividem em dois grupos, como eu já disse. Testes de observância e testes substantivos. Beleza? Bom, então quero que você anote aí no seu caderno o seguinte. Pega aí e anota. Ou tira um print, screen da tela, não sei. Procedimentos de auditoria são técnicas para obtenção de evidências suficientes e adequadas para a fundamentação da opinião. Abrangem testes de observância e testes substantivos. Isso aqui é muito importante. Resume o que foi dito ali atrás. Então, anota aí, pois é fundamental. Belezinha? Anotou? Vamos lá. Em relação às novas normas de auditoria independente, atualmente temos o seguinte. Tem os testes de controle, que é o procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes no nível de afirmações. E tem também os procedimentos substantivos, que é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Os procedimentos substantivos é subdivido em testes de detalhes, que são ali classes de transações, de saldos, de contas e de divulgações. E também é subdivido em procedimentos analíticos substantivos. Então, eu trouxe aqui um esquema para você poder anotar. Testes e procedimentos de auditoria. Tem aqui procedimentos substantivos, que se subdividem em testes de detalhes e procedimentos analíticos. E tem aqui, dentro do grande grupo teste e procedimentos de auditoria, tem os testes de controle. Então, teste e procedimentos de auditoria se subdividem em dois. Procedimentos substantivos e teste de controle. E procedimentos substantivos se dividem em mais dois, testes de detalhes e procedimentos analíticos. Por meio desses testes, o auditor é capaz de obter as evidências indispensáveis para formar a sua opinião. É com esses testes que ele vai obter essas evidências para fazer o seu relatório de auditoria e formar a sua opinião. A aplicação dos procedimentos, como a gente já sabe, precisa estar atrelada ao objetivo de que se quer atingir. Devem, na medida do possível, ser detalhados em tarefas descritas de forma bem clara, de modo a não gerar dúvidas ao executor, esclarecendo os aspectos a serem abordados. Bem como, por exemplo, expressão das técnicas a serem utilizadas. E técnicas são na auditoria as formas ou maneiras utilizadas na aplicação dos procedimentos, com vistas à obtenção de diferentes tipos de evidências ou ao tratamento de informações. Assim, para ficar bem claro, enquanto os procedimentos são os exames, as investigações, por exemplo, o que fazer, procedimentos é exame, é o que fazer. As técnicas, elas são as ferramentas a serem utilizadas para a aplicação dos procedimentos, que nada mais é do como fazer. Entendeu? Então, se o objetivo da ação é determinar a existência de um procedimento, de um bem, por exemplo, o caminho a seguir é inspecioná-lo fisicamente, é uma técnica. E busca, sim, uma prova material satisfatória. Então, muito cuidado aí, minha gente, na hora de pensar em um e pensar em outro. Então, eu quero que você anote isso aí. Por isso que eu marquei aqui em vermelho, né? Cuidado, né? É comum que as bancas de concursos tratem técnicas e procedimentos como sinônimos. As bancas de concursos, elas tratam como sinônimos, então tem que tomar cuidado. Mas, né, é assim que funciona. Então, você olha esse esqueminha aqui, ó. Procedimentos de auditoria. Dentro dos procedimentos de auditoria, tem a avaliação de risco, né? E tem também os procedimentos de auditoria adicionais. Dos procedimentos de auditoria adicionais, tem os testes de controle e tem os procedimentos substantivos. E os procedimentos substantivos se subdividem em testes de detalhe e procedimentos analíticos substantivos. Então, esse esqueminha aqui fica bem claro para você poder entender como que funcionam aí os procedimentos de auditoria. É mais ou menos isso aqui. Fica bem mapeado aí. Bom, e de acordo com o NBCTA 500, a evidência de auditoria para a obtenção de conclusões para fundamentar a opinião do auditor, ela é conseguida pela execução de procedimentos de avaliação de riscos e procedimentos adicionais de auditoria. E os procedimentos adicionais de auditoria é subdividido em testes de controle, quando exigidos pelas normas de auditoria ou quando o auditor assim escolheu. E procedimentos substantivos, inclusive testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. E assim, minha gente, os testes de controle são definidos para avaliar a eficácia operacional dos controles na prevenção, detecção e correção de distorções relevantes. Vale lembrar que distorções são diferenças entre o critério a ser verificado. Por exemplo, como deveria ser e a situação encontrada, como é. Então é isso, distorções é assim, é uma comparação de como deveria estar aquela situação e como ela realmente é. Então se está diferente é porque teve uma distorção. E caso essa distorção possa vir a influenciar a tomada de decisão do usuário da informação dada pela auditoria, ela é considerada relevante. Então, se for uma distorção ali que pode influenciar a tomada de decisão de quem vai olhar aquele relatório de auditoria e vai tomar sua decisão baseado nisso, então é uma distorção relevante que o auditor tem que prestar atenção e deixar ali bem claro que existe essa distorção. Para o usuário final poder ter cuidado e poder analisar melhor a situação. E técnicas são formas ou maneiras utilizadas na aplicação dos procedimentos, com vistas à obtenção de diferentes tipos de evidências ou ao tratamento de informações. As técnicas mais usualmente utilizadas são as seguintes. Exame de documentos, inspeção física, cálculos, observação, por exemplo, entrevista, tem a circularização, conciliações, análise de contas contábeis e revisão analítica. Então a gente vai comentar cada uma delas aqui neste vídeo. Vamos começar primeiro com o exame documental, análise de documentos. Vamos ver. Bom, essa é uma das técnicas mais utilizadas, sendo muitas vezes, por falta de conhecimento daqueles que executam o trabalho, confundida com o próprio trabalho. No exame documental, a equipe deverá observar se as transações realizadas estão devidamente documentadas e se a documentação que suporta a operação contém indícios de inidoneidade. E se a transação e a documentação suportam pessoas responsáveis e se a operação realizada é adequada em função das atividades e ali do órgão da entidade. Trata-se de procedimentos voltados para a comprovação das transações que, por exigência legais, comerciais ou de controle, são evidenciados por documentos comprobatórios dessas transações. E assim, gente, esse exame deve atender as seguintes condições dos documentos. Ele tem que ser autêntico. Por exemplo, tem que constatar se a documentação é fiel, se ela merece crédito, se ela merece credibilidade. Ela tem que ter normalidade, que nada mais é do que você constatar se a transação se refere à operação normal e de acordo com os objetivos da empresa. Aprovação, no caso, que é a verificação de que a operação e os documentos foram aprovados por pessoas autorizadas. Então, tem que ser documentos aprovados por pessoas autorizadas. Tem que ser confiável. E assim, falando do registro dos documentos, tem que comprovar que o registro das operações foi adequado à documentação, que ele foi hábil e que houve correspondência contábil, fiscal, etc. Então, não basta qualquer documento, tem que ter pré-requisitos para análise dos documentos. Os principais deles são esses aí, né? Ele tem que ser autêntico, ele tem que ser autorizado, ele tem que ser realmente registrado e por aí vai. Belezinha? Senão, não é documento, senão é só um papel. Bom, gente, e de acordo com o NBCTA 500, a inspeção de registros e documentos, ela envolve o exame de registros ou documentos internos ou externos, em forma de papel, pode ser também em forma eletrônica, hoje em dia está aceitando bastante documento em forma eletrônica, ou em outras mídias, né? Pode ser também em outras mídias. E assim, o exame físico de um ativo, ele é a mesma coisa, sabe? É o mesmo esquema que você faz para o exame físico de um ativo ou de um documento. E ele fornece evidência de auditoria com graus variáveis de confiabilidade, dependendo de sua natureza e fonte. E no caso de registros internos de documentos, dá eficácia dos controles sobre a sua produção. Eu vou dar um exemplo aí, da inspeção utilizada como tete. Uma inspeção de registro em busca de evidência de autorização. Ainda conforme a NBCTA 500, alguns documentos representam evidência de auditoria direta da existência de um ativo. Por exemplo, um documento que constitui um instrumento financeiro, como uma ação ou um título. A inspeção de tais documentos pode não fornecer necessariamente evidência de auditoria sobre propriedade ou valor. Além disso, a inspeção de um contrato executado pode fornecer evidência de auditoria relevante para a aplicação de políticas contábeis dessa entidade. Por exemplo, como o reconhecimento de uma receita. E assim, gente, a inspeção de ativos tangíveis pode fornecer evidência de auditoria confiável quanto à sua existência. Mas não necessariamente quanto aos direitos, obrigações, identidade ou avaliação dos ativos. Um outro exemplo aí, a gente pode fazer a inspeção de itens individuais do estoque. Com a contagem ali do estoque, o auditor observe a contagem e ele vê se aquilo lá está batendo. Então, são testes de auditoria que você faz. Tem a inspeção física, por exemplo, é isso aí. Você vai lá no estoque, compara se a contagem bate com o do inventário e por aí vai. Então, é mais ou menos isso. Um outro item que a gente pode falar é a parte do recálculo. Que nada mais é que um cálculo. É você fazer um recálculo daqueles documentos, daqueles itens. Ele objetiva a conferência das operações que envolvam cálculos. Na aplicação da técnica, a equipe não deve se limitar a conferir os cálculos realizados por terceiros. Ele pega e vê aqueles cálculos realizados por terceiros, mas faz um recálculo para conferir se é isso mesmo, se está batendo. Tem a observação. O auditor costuma observar muito. Que nada mais é do que você olhar como determinado processo, o procedimento, está sendo executado por outros. É uma técnica de auditoria que envolve o poder de constatação visual. Ele vai observando, ele vai comparando. Então, o auditor faz muito disso aí. E tem a indagação, que é a entrevista. Que nada mais é do que você fazer perguntas que objetivam a obtenção de respostas para quesitos previamente definidos. Você senta lá, conversa com a administração, você conversa com os funcionários. E aí o auditor vai tomando a sua... Vai formando a sua opinião, baseada nos itens que já foram falados lá atrás. Junto com a entrevista, com a indagação. Então, assim, gente. Anota aí no seu caderno. A entrevista, ainda que tenha, assim, um cunho informal, ela deve, né? E pode ser utilizada no relatório de auditoria. Então, é muito importante a entrevista para o auditor poder formar a sua opinião. Então, é mais ou menos isso, minha gente. Tem esses procedimentos aí, né? Agora, vamos pular para o exercício. Vamos praticar um exercício aí. Bom, pessoal. Então, vamos resolver aqui um exercício aí para poder fixar melhor o que foi falado nessa aula. Vamos treinar um pouquinho. A empresa Grandes Resultados, S.A., possui prejuízos fiscais apurados nos últimos 3 anos. A empresa estava em fase pré-operacional e agora passou a operar em plena atividade. As projeções para os próximos 5 anos evidenciam lucros. O procedimento técnico básico que é aplicado pelo auditor constataria esse evento seria... A. Ocorrência, B. Circularização, C. Cálculo, D. Inspeção ou E. Inventário físico. Peço que pause o vídeo, tentei responder. Daqui a pouco estou de volta e a gente resolve a lei juntos. Bom, pessoal. Conseguiu resolver a questão? Estava fácil? Estava difícil? Assim, gente. Para conseguir constatar que a empresa possui prejuízos fiscais apurados nos últimos 3 anos, assim como analisar as projeções para os próximos anos realizadas pela empresa, o auditor deverá realizar uma análise dos registros e documentações existentes na empresa. Então, ao proceder dessa forma, o auditor estará aplicando o procedimento de inspeção. Sendo assim, o gabarito aí, letra D, de dado. Inspeção. Tranquilo? Belezinha? Bom, pessoal. Recomendo vocês assistirem as aulas de auditoria do curso grátis, que já está aqui disponível no canal. Tem também várias questões resolvidas do exame de deficiência que fala sobre auditoria. Eu peço desculpa se o barulho ficou um pouco prejudicado, porque agora começou a chover muito forte aqui. E assim, se você quer melhorar o seu conhecimento da auditoria, recomendo você comprar as apostilhas de auditoria que estamos vendendo aqui no canal. São apostilhas excelentes, que falam aí todas as teorias, tem várias questões de concurso comentadas passo a passo, questões do exame de deficiência. E assim, aí como a auditoria é uma matéria muito teórica, muito de leitura, e de fazer exercício para poder fixar, eu recomendo comprar as apostilhas, pois vai melhorar o seu conhecimento aí e vai te agregar muito, 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 muito mesmo. Tanto aí para o exame de deficiência, como em concurso público. Então é isso pessoal, qualquer dúvida sobre essa aula, mande um e-mail para contabilidadetvrobotmail.com. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, auditor, e que a sua vida seja abençoada por Deus. Deus abençoe a sua vida, pois Deus não somos ninguém. Fui!